Naquela cena é inegável que ele jogou, ali ele jogou ela. Tá tranquila. Tava não, doutora, tava internamente com... Ai, eu não quero nem lembrar, um ódio, uma... De mim. Ai, mas o que você tava fazendo ali, menina? Com a unha, tava cortando assim. Ai, eu não consigo ver isso, eu não entendo por que você tá fazendo isso. E você fica olhando pro negócio e fazendo mais. Isso aí tá bem ruim, hein? Tipo... Eu queria, eu queria me ferir, eu queria... Eu queria, não era me ferir, eu queria tirar aquele sentimento, eu não sei. Como explica isso, doutora? O que você tava fazendo aí agora, nesse momento? Por que que... Falaram que você tinha tirado um brinco? Não, aquilo ali, eu tava sentindo que tava arranhado aqui. Ai, eu passei a mão, não vi nada de sangue nela disso. Ai, eu comecei a avaliar o que que tava aqui. Eu comecei a fazer assim, o que que tá acontecendo com o meu pescoço? O brinco já tava machucado ali mesmo. Dá pra dizer como é que foi feito o machucado na perícia? Dá, a perícia faz tudo. E esse machucado, você acha que você foi... Já existia do tijolo. Mas você caiu aonde? Do tijolo, eu arranhei no tijolo. Quando eu fui me machucar, me... Não é nem... Me feri mesmo com o dedo, eu vi que já tava... Ardeu. Quando ardeu, aí que me deu mais... De ter me machucado, ele falar que eu não tinha feito nada, que não ia dar em nada, que nem ia acreditar. Aí eu falei, como pode, como pode, comecei a... Na minha cabeça era esse pensamento, entendeu? Entendi. Então, os machucados maiores... Calma, que eu já fiquei, ó, já fiquei... É, os machucados maiores foram... Quando foi jogado naquela hora que você foi jogada no tijolo. Foi, que aí eu botei a mão, abriu a tampa da minha mão inteira, porque ele me jogou, e pra mim não bateu o meu roxo, que é o meu... O nosso ganha-pão, eu botei a mão. Mas, doutora, posso fazer uma pergunta, você como psicólogo? Por que a gente tem esse amor tão doente, né? Ah, eu tô vendo a mão ali, amor. E esse ódio nosso de ter dado a chance, de ter acreditado, e de se autopunir, né? Porque eu não tava punindo nem ele, nem ninguém. Era eu mesma, eu queria me machucar ao ponto de falar, caramba, por que eu deixei isso acontecer? As pessoas que se submetem a relacionamentos onde elas acabam sendo submetidas a assédio moral, agressões verbais, tem sempre o conteúdo da baixa autoestima. Ninguém que tem uma autoestima equilibrada vai se submeter a situações que sejam desrespeitosas. A pessoa dá um freio. Lógico, a gente, às vezes, fica nervoso, fica alterado, mas aquela pessoa dá um freio e dispara, não é por aí. E aí se afasta, e aí começa a avaliar se a conduta daquela pessoa se repete. Se foi só um momento que ela teve aquele desequilíbrio, ou se é realmente um transtorno de cráter, de personalidade, de conduta. E aí é que vem a importância de um trabalho psicológico, psiquiátrico, para mostrar para o casal o que está acontecendo, e que as pessoas tenham consciência se elas pretendem dar manutenção àquele relacionamento ou não. Então, ali, hoje, eu mais uma vez agradeço você vir aqui e me dar essa chance, porque eu sei que você não foi em programa nenhum, eu espero que esteja te tratando com imparcialidade, inclusive o seu ex-marido também, porque eu quero ser imparcial, que é um trabalho que eu faço. Agora, quando saiu o primeiro vídeo, a gente vê que ele te empurra, a gente está... É um vídeo de agressão. O segundo, como é que as pessoas... Quando isso veio à tona, como é que as pessoas te abordaram? Como é que você se sentiu? Você até falou que você se sentiu envergonhada e tal. Porque você é famosa, infelizmente, isso veio... Horrível, assim, é o julgamento, né? Mas, na verdade, as pessoas só me julgaram, não quiseram saber o que tinha por trás disso, o que tinha acontecido antes da minha atitude, como vinha o nosso relacionamento. Então, a primeiro momento, sempre julgaram. Mas, depois, a partir do... Depois do baque mesmo, elas já começaram a avaliar. Espera aí, mas... Até psicólogos mesmo falaram, ó, peraí, mas se a menina fez isso, alguma coisa transtor... Transtor... Como é que fala? Ela estava transtornada. Alguma coisa tinha por trás, alguma agressão tinha por trás, algumas coisas. Não era só o fato da traição, era o fato das agressões anteriores mesmo, de estar no limite de respeito de tudo. E não ter parado, ou não ter pedido ajuda, ou ele não... Eu tentei, mas... Não consegui fazê-lo mudar. Então, acho que a exposição, Lu, sempre é muito ruim, mas a verdade sempre é muito boa. Então, assim, eu preferi agora me expor mais, vindo aqui, abrindo minha verdade com provas, que a gente está tudo respaldada por provas, tudo o que eu falei aqui hoje, mas, ao mesmo tempo, falando... Oh, sou eu, que vocês conhecem há tanto tempo, que vocês me veem... E conhecem o meu caráter. Sou eu, eu errei. Eu fiz ato comigo, eu fiz para mim, eu estava transtornada comigo. A raiva me fez fazer isso. Eu errei. Eu não sou assim, eu não fui assim, eu não me culpo por ter feito. Eu errei. Claro que a gente tem sempre aquela... Não deveria ter chegado a esse ponto, mas... E muito bem, e muito mais expor tudo isso. É casal, deveria ter resolvido, nem que seja dentro de terapia, ou na delegacia, mas o casal, e não ter. Mas a exposição foi mesmo só medo de morrer. Você ficou com medo que as pessoas achassem que você tinha se automutilado? para parecer pior para ele? Muitos pensaram isso, para poder até abafar as agressões dele. Mas, assim, tudo vai provar a verdade. Então, o corpo do delito, as provas que a gente tem, os vídeos das agressões anteriores. Então, assim, a minha preocupação é de mostrar a mim quem eu sou de verdade. E as pessoas que me conhecem de verdade estão todas do meu lado, sabem o que eu já... e mais as pessoas ainda de volta, que sabiam que eu ligava de madrugada chorando, do que eu vivia, e que oravam comigo. Então, sabem muito bem do que eu estava passando há muito tempo. Foi um grito de socorro mesmo, da pior forma. ou seja se eu que iria, eu vou deixar o filme, eu vou deixar... vamos lá,